O tempo acessa não é pedi-vos Não tem fé, não acredita nem com o mar Cristino está rindo de tudo Nada que é pura e alta é aquilo que está escrevido na nova vida Pecaduco de sonha, edícia e projeta Mas o que está escrevido na minha destino E cana contigo Papiades, miste para garantir o nosso telefone Nesse destino Para garantir o nosso acreditamento emotivo Coticiar o mundo ali E nós não tenei fé com esperança Se eu chegar em nós não tenei fé com esperança Um dia não terá na sal Um dia canserá na paz Um dia canserá na paz Um dia não terá 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 na paz O dar-lucco pode viver a kardeşe Tenho esperança Dia melhor daqui Con fé, com esperança de tudo Dia melhor daqui Con fé, com esperança de tudo Vont Baltes Que ninguém acha como é que tem sorte Pobre a sorte que o Deus quer a ninguém Mas assim está dando oportunidade Para transformar na sorte Se o coração de nós leva atrás E bate o B Pensa como é não olhar Oportunidade que teve na vida Que quer por vida Pai ser o seu sorte Mas quando você não vive Não tem fé Oh, quando você não vive Não tem esperança Dê a minha jornada bem Não tem fé com esperança na tudo Dê a minha jornada bem pavor Não tem fé com esperança na tudo E não pega a companheira Então ta parecendo Bonitas por dias Agora que passam no fogo Eu conto o vou de assim beleza Lembrava que eu não com o papirigasá Fala na tela com o cacau sem ninguém Entra a batenda gente então A banca tem a luz É tabatim de jintor, pra ficar na sucuru, na terra branco Quero muito sopa pega-tenso Oja, boja, boja, coisa de mundo Quero muito sopa pega-tenso Oja, boja, boja, coisa de vida Quero muito sopa pega-tenso Malinha, linha, 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 firma, chan, chan, charan Summa, man, pataço Summa, bisilo Summa, bisilo Summa, man, jenge Ler, moja, sopa pega-tenso Dia me enjorna bingo Conine, fe, com esperança na tudo Dia me enjorna bingo, pavo Conine, fe, com esperança na tudo Dia me enjorna bingo Conine, fe, com esperança na tudo Dia me enjorna bingo, pavo Conine, fe, com esperança na tudo Ler, moja, Alfredo, Francisco, chefe Firmacan Ler, moja, sopa pega-tenso 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 Ler, moja, sopa pega-tenso